Olá a todos! Vimos aqui deixar uma mensagem positiva nestes tempos conturbados ninguém estava à espera que estivéssemos a passar por isto mas cá estamos e mantenham-se em casa! Eu queria deixar uma mensagem de solidariedade para todos aqueles como eu têm que sair das suas casas para que nada falte a todas as pessoas vamos estar unidos vamos todos ser fortes os que saem, os que ficam nas suas casas para que brevemente isto passe e nos possamos abraçar novamente Quando a lua acordar As coisas que a vida tem Passe o mundo deitar E tudo Ai quem me der aí Tudo o sol moral Tudo a ter de dormir E só brindar E milhões de aventuras viver Com as estrelas no céu a correr E até a terra vir a juntar Se eu quiser Quando a lua acordar Tu vais acontecer Há sempre um amanhã Há sempre um sonho e um dia Há sempre um amigo contigo Há quem possas dar a mão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau